Música À de vez m'gata que ele faz que esse tipo de música lipa Amor está flamém é ataque em vez de minha opinião Algo imagina-se tudo o que usa que esse flapam que a faz em que a faz Undem a liberdade de expressão Infelizmente da opinião é ataque Fla verdade é ofendem, eu se pode ofendem tom Minta fã que ele quinta pensa, minha opinião Se no caso é isso que eu concordo, tanto faz que nunca bem touve aceitação Pão começa, não tem artista, mora Zé Canha Rinalda Filipe Monteiro com o Ferro Gaita Xano Graciosa, Beto Dias, Herelgaro Cubino Lura com o Ilho do Lobo, Maira Andrade o Princesito Artistas com talento e qualidade, música repleto de história, cultura e sentido Um geração que anda mundo com responsabilidade De levar nós música para fora na diáspora Anos 80, Jorge Neto na Livi Tinti, Ferra na Parque 5 de Julho Anos 90, Cisária sai para fora, abre boca, recha branco, desboca aberto Anos 90, Mobi feia, cabelo verde, melhor composição de Zé Zé Anos 90, Mobi versão de Semalope, que é ser cantar o Pazec Ainda na Anos 90, Gil Cimeiro, Inti Gamboa, mora bitch Mobi Gardenia, Mobi Ramiro Mendes, também Mobi Grace Évora Na geração de Pantera, Mobi Cheque Minha artista favorita, Mobi Kino E muito antes, tudo vinda Na Ano 2000, Zé de Sucupira lança Projeto Verão Trazi Nelas, Trazi Ló Nathaniel, Alcides, Cufanir Trazi Bella, Edson, Dani Trazi artistas com talento, mora Jorge e Copaulinha Só que aproximadamente na Anos 2014 Já começa a porcaria Saques de praia foi o primeiro que abre porta Se não me engano, foi o primeiro MC das Pandemia É lamentável Nossa cultura musical chega num fase Um de meio, criado e com disparate Sojado como virtude Músicas vazio, sem coesão, sem coerência Muita lábia e pouco de atitude Muitos macacos bédicos, comportamento pior do que menino Só que é triste Infelizmente, nós artistas perdem o sonho de ridículo É que esta posta mais na letra Músicas com mensagem Hoje música é disparate Esta posta na marketing Se crer é caso de cabo com reputação de mulher Completamente um teatro Luta hoje em ninguém que está falando nada E se fala esta hoje é um como invejoso Hoje em rosto te importa com o José que você fala Agora chamo bem direto ao ponto Na 2019, tranca a folha e descobri rame de corno Que é um sucesso Na 2024, eu falo sem mulher tão corno Qualquer preço Com bem de dignidade de uma mulher Para apenas um momento É minha impressão Ou é parte da psiquiatria que tranca a folha e abre Vamos para aqueles que estão até hoje Hoje o melhor artista é aquele que faz mais da Odissa Então parabéns Até que nós conseguimos ser o melhor artista Não, melhores douros do ano Essa análise vira troça Que hoje basta boia camudo E botando dinheiro paga estúdio para bo grava Já boia artista Se crer música é só barulho Mete conseguir alcançar um milhão no YouTube E se catiga esta cumpra Mas do que vale ter um milhão no YouTube Dentro do próprio cabeça o que tem nada E para a verdade Nga sabe sem capacidade Analfabetismo ou ignorância Nem que essa bem fala tchau Dia 19 de agosto Da torna bem vista e de palhaço E no da torna bem fala